Olá gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, o canal tá todo bagunçado Eu deixei um conto e ele vai pra outro Mas enfim, o vídeo de hoje, gente, vai ser um tum pelo guarda-roupa de Luisa Eu espero que vocês gostem, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like E se inscrever no canal, ativa o sininho pra você tá recebendo notificação, tá certo? Porque se você ativar o sininho, o YouTube vai notificar que você gostou e assim vai Bom, eu vou virar a câmera, certo? Pra vocês darem uma olhada, fazer um turgente tão bonitinho, gente É muito emocionante, eu tô com 35 semanas Vou fazer 36 segunda-feira, se Deus quiser E eu vou mostrar o tamanho da minha barriga, tá? Deixa eu me levantar aqui Deixa eu vir pra cá Ó Deixa eu vir A bichinha quase não tem nem bunda, gente, olha Perdeu tudo Ó Tá assim Meu quininho de mãe, gente Olha, gente O imbigo estufou já E eu estou assim Gente, já não vejo a hora Dela nascer Falta poucos minutos Poucos dias, né? Pra você Pra você estar reconhecendo a minha princesinha de mamãe, gente Pois é, gente Eu vou virar a câmera, tá? Aí vocês dão uma olhadinha Então, gente, aqui é o guarda-roupa de Luísa, no caso, cômoda E guarda-roupa Vou mostrar a parte da cômoda, tá? É, aqui é a mala maternidade dela Que eu já arrumei A roupinha Produto de higiene Minhas coisas Vou mostrar a parte de cima primeiro Certo? Ó Tá tudo misturado Por quê? Porque como ela tem pouca Então dá pra mim poder, né? Aí eu botei aqui uns coeiros Botei uns três ou quatro coeiros Que não deu na gaveta Porque a parte que ela tá cheia Né? Aqui A segunda Também tem umas Tudo roupa Misturado Eu e a Ana Mas era pra tudo ter separado Mas, gente, como eu arrumei Eu já tenho noção de onde é que tá as coisas, sabe? Ai, só abastei Caiu aqui o negócio Aí aqui Na terceira gaveta Ai, gente, tô cansada, gente Tem Coelho Toalha Aqui, ó Tuas toalhas Aqui tem essa Descobertor dela Aí aqui É a parte da Como é que se diz Aqui fica só As tiarinhas dela Aqui é a touca Luva Aí aqui é os sapatinhos Meia Os sapatinhos dela Que ela ganhou também Isso aqui Ai Isso aqui, gente Então Olha que lindeza Foi o pai dela que comprou Né? Bonito, né, gente? Ai Pronto Ai Essa é a parte da Da parte de baixo E essa ficou assim Agora Vindo pra parte daqui Do Do Da fralda Ai, gente Se eu ficar respirando fundo Vocês não liguem não, tá? Ai Tô cansada Aqui em cima Tá o Coisa do protetor do carrinho dela Canguru E o protetor do carrinho Coloquei aqui, ó Uns cabide Sabe? Só pra poder tapear mesmo Ai Aqui Coloquei Uma esfralda Quando eu for usar P Né? Ai Deixa eu puxar aqui pra Mostrar pra vocês melhor Aqui tá As mamadeiras dela, né? Que A Uma colega minha me deu A mamadeira dela Essa daqui É a chuquinha dela Né? Bonitinho, né, gente? E A saboneteira Já tá tudo Higienizado Menos Na verdade Isso aqui tá higienizado Menos esse daqui Porque não vou usar Agora Ai Tem aqui a bolsinha dela Né? É Pomada Ai Aqui Tem sabonete Sabonete da Huggies Da Dove Ai Aqui tem quatro Talco desse Dois Da Johnson Né? É Quatro Shampoo Da Da Johnson Que eu mostrei lá no canal Se vocês não viram Vão lá E comprei desse roxinho aqui Gente, olha Da Granado Comprei três desse, ó Da Huggies Comprei Dois desse shampoo E um só Condicionador Ó Só pra Que eu vou usar mais shampoo Do que condicionador Chega no lado de cá Comprei esse daqui, ó Ó Se vocês dão uma olhadinha Da Avon Comprei o shampoo E o Eu acho que foi o sabonete líquido Comprei essa colônia aqui Comprei uma dessa E uma da Huggies Mas o da Huggies Eu tô levando Comprei esse daqui, ó Na verdade Vem com kit de toalha, né? Aí por fora Eu comprei esse Cache Cabelo cacheado Comprei esse daqui Vamos ver se ela vai se dar Aí Deixa eu ajeitar aqui, gente Mas depois ajeito Aí esse aqui Foi o estoque dela Certo? E a parte de baixo Aqui Deixa eu botar isso aqui Pra poder mostrar A parte de baixo, né? Esse negócio aqui Tá fazendo o que aqui, hein? Eu botei aqui Só pra Pra tapear Na parte de cá, gente, ó É tudo M M menos essa daqui, ó Essa e essa daqui de trás E essa Que é P Que eu comprei pouca Porque se caso Luz engordar rapidinho, né? Nunca se sabe Aí o pai dela Vai comprando aos poucos Aqui eu acho que tem Na faixa Acho que é 40 Ou é 30 Não é sumedecido Na faixa Acho que é mais ou menos Isso aqui 30 eu sei que tem Mas 40 Mais ou menos Acho que é, né? Aqui Na parte aqui, ó De baixo É tudo G Não tem nem P Nem M Nem nada Só G Que eu botei, né? Aí tudo G M E os produtos de limpeza dela Aí ficou assim Gente, ó Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá Aqui na sala Deixa eu mostrar pra vocês Ai, ai Vou vir aqui Ó, você vai aqui, né? Depara logo Com a geladeira E a toalha atrás, né? Aí vindo pra cá Tem, né? Eu botei aquela caixa ali, gente Pra poder botar É, tirar Tirar algumas faldas Do guarda-roupa Pra poder botar, né? Ali Mas eu vou ver ainda Aí aqui deparou Com a cômoda dela Aí no lado de cá Tem um puff Né? Ali, gente Tem a banheira Que Luísa ganhou Da prima de Kleber Da prima dela, né? Geane Que deu a ela Quem me acompanhou no Instagram Sabe? É aqui, ó Deixei esse negócio de Coisa calcinha Mas não boto calcinha aqui não Eu estendo só Assim Roupa, né? Quando não dá Virando pra cá Aí eu vou aqui, né? Aí Tem um pão Coisa de pão de chão, né? Que era pra me ter Tirado daqui, gente Eu botei aqui Porque eu tirei do cabide ali Pra botar aqui, né? Pra me guardar Não guardei ainda Aqui Estão os produtos Que a A prima de Keb Deu também, Bruna O som Ali tá A bota De Kleber Ali tá O carrinho Que Luísa ganhou A A gente Já respira a gente E ali E ali tá Um rodo Meu tripé Aquela Bocinha ali Rosa É roupa pra doar Que eu deixei ali Pra me levar pro trabalho E ali É o Violão de Keb Gente 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 A visão A visão é essa Do guarda-roupa Não é bonito, né? Se vocês gostaram Deixa aí nos comentários Abaixo Se caso o YouTube Não desativar E a visão é essa Bonito, né? Mas é tudo simples, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom? Então, meus amores O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Certo? É Deixa aqui no comentário O que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês não gostou Que eu vou Tá fazendo Mais Melhorar, né? Um pouco no vídeo Gente É Tem pessoas que Perguntam Ah, não tu não vai fazer vídeo de receita não, gente Por enquanto Eu No meu canal Tô fazendo tudo misturado Certo? Eu tô fazendo Coisa de maternidade Mostrando pra vocês A minha rotina Eu sei Sou safada Sou Era pra mim ter gravado pra vocês O meu dia Certo? Fazendo as coisas Vaz na casa Lavando louça Tudo tal Mas É É a correria, gente Mas Conforme os dias, né? Eu tenho certeza que Vou fazer o vídeo de rotina Com Luisa Será mais Mais legal Mas, né? E é isso O vídeo foi esse Espero que tenham gostado Meus amores Até o próximo vídeo Se Deus quiser Em nome do Senhor Jesus Estarei com a minha princesa Será? Não sei Seja vontade de Deus Beijo E aí Tchau Entrai